Lucas Limas de Sousa, de 28 anos de idade, foi assassinado na tarde desse domingo em Balsas, com três tiros. A polícia militar foi chamada para dar apoio ao SAMU no atendimento. Segundo informações, quando a viatura chegou no local, a vítima já estava sem vida. Ainda por informações colhidas no local, Lucas teria sido ameaçado de morte alguns meses atrás. A mãe de Lucas informou que ele não sabia o nome da pessoa, que fez a ameaça e que mora nas proximidades de sua residência. Lucas foi atingido enquanto se deslocava de moto para um encontro. O piloto da moto, conhecido como Vinícius, já tem passagem pela polícia por homicídio. O mesmo fugiu do local, provavelmente baleado, pois havia marca de sangue para dentro do mato. O crime aconteceu na estrada vicinal por trás da estação de energia elétrica. Lucas foi atingido com três disparos de arma de fogo, todos na região das costas, e morreu no local. Por volta das cinco horas, recebemos uma informação desse homicídio. O arnição foi no local, foi por trás ali da subestação, sentido aldeia. Qual foi a dinâmica do crime? Então, algumas pessoas foram chamar a vítima em sua residência. A vítima saiu com outra pessoa numa motocicleta, sendo que essa outra pessoa estava pilotando a motocicleta. Em um certo momento, alguém estava acompanhando essa vítima e efetuou vários disparos. Esses vários disparos, três disparos, foi alojado na vítima, que veio a óbito no local. Sendo que o piloto que estava com a vítima empreendeu fuga no Matagal. E obtivemos informação que horas depois ele deu entrada no HBO com um disparo na mão. Então, o que é que se tem? A agência local de inteligência buscou mais informações. Parentes da vítima informou que meses atrás a própria vítima tinha sofrido outra tentativa de homicídio, sendo que não registrou a ocorrência na polícia judiciária. Então, subtende-se que essa pessoa que tentou cometer esse homicídio há meses atrás foi a mesma que conseguiu trabalhar esse homicídio agora. Foi relatado no boletim de ocorrência o nome da pessoa para que a polícia investigativa possa realmente chegar ao tom do crime. Essa parte de tentativa de homicídio, que a parentes informaram que há meses atrás ele trofeou e ele não registrou nem na polícia civil e tampouco na polícia militar. Então, essas informações que nós temos em relação a esse homicídio. O que causa um desconforto nessa dinâmica do crime é que alguém foi chamá-lo antes e ele foi para certo local. E numa certa localidade foi emboscado praticamente, em que recebeu disparo como garupeiro e o piloto empreendeu fuga no mato. Então, isso é uma dinâmica que causa um pouco de desconforto e acreditamos que a investigação deve buscar algo a mais nessas entrelinhas aí que surgiu essa dinâmica do crime.